O jornal quer filmar a gente agradecendo a todos pela presença É claro que esse convite é em nome da equipe organizadora A equipe da Sexta Cavalgada da Amizade Homenageado Sérgio Picorelli Apoio doutor Afonso, Zé Soares Toda a galera aí que vem marcar essa presença e abraçar carinhosamente o nosso homenageado Lembrando, valeu amigão, abraço pra você Toninho Lembrando que a organização começa a partir de agora Aqui da porta da casa, ô nego Lajeiro tirando a onda Aqui da porta da casa do nego Elton, sentindo a praça Clarindo Alves Moreira Borracharia do tio, propaganda pra você Então vem Pois é, Rafasson, claro, sem essa qualidade de som, né nego? Não tem jeito É o Rafasson marcando presença aqui E pedimos aqui, a organização pede gentilmente A todos os motoqueiros A todos os motoqueiros Fica difícil, espera aí meu filho Espera aí, olha a chantagem emocional Agradecendo e convidando todos os motoqueiros Para se apostarem aqui Em frente à borracharia do Tião Na casa azul aqui, ó Que gentilmente, né Tião, tá com a gente aqui dando esse apoio E agradecemos também todo o apoio Apoio costumeiro da Polícia Militar de Minas Gerais Em especial corpo da Polícia Militar de Monte Formoso A Polícia Floresta E também a Polícia Civil marcando presença O Leda do Leda da Civil, seus parceiros Os cavaleiros seguram um pouco E abrem alas para que os motoqueiros Venham aqui para frente Acompanha, ô motoqueiros Acompanha a viatura da Polícia Militar, por favor Vamos afilar aqui, ó Para a gente dar saída junto ao carro de som Que já está ali Depois do ônibus O negoelto puxando Puxando aí Esta cavalgada Sexta cavalgada da amizade E o barco da Silene Tá que tá, Silene Soldado Danilo Soldado João Obrigado pelo apoio Tá cortando, Rafa Som Isso é som pra lá de bom, hein Beleza, então Cadê os motoqueiros? Eita, nós E como tem mulher bonita de macho Nesse chaprão Isso? Ei, só Certo Certo, continuo, a chamada de motoqueiro Para mim Certo 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 Certo